Vamo lá então rapaziada, mais um dia aqui no... Eu viro de aparecer alguém Ah, se aparecesse alguém, você vai... Nossa, vai ver, eu já ia logo meter o carro na frente Bobear Mas enfim, mais um dia aqui no 5Z e o negócio é o seguinte Estamos indo para o Zancudo, rapaziada Quando você entra numa área vermelha, área perigosa Uhum Você pode matar as pessoas até com um carro se você quiser, tá? Até com um carro? Com um carro eu não sabia não Até com um carro Até com um carro Você pode, se quiser Mas... aquele bagulho... Parei, parei, parei... Aqui deve ter Ih, o cara aqui Mãozinho, levanta a cabecinha, vai Levanta a mão Com licença, como é que eu faço isso? Mentaliza a X aí ou a F10, vai Ah tá, bom dia gente, com certeza Ô caramba, volta aqui É... se vocês estiverem aqui eu vou morrer Oi? Eu vou morrer também O quê? Ô meu Deus do céu Aquele ali é o seu amigo ali atrás ali? Não Não Quem quer queimar em baixo então? Não, não, ta tranquilo mano, pode ir Vambora, só vambora, ele ta pegando Ele vai tentar pegar Vai lá, vai lá Então vambora, ele parou o carro pra pegar a gente Vai, vai Não to conseguindo Ele parou o carro pra pegar a gente de certeza Tipo, essa ali a gente ia tomar Sim Quer ir atrás do cara? Nem, 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 nem Quer ir atrás? Vambora Se a gente contra, a gente para eles Pra ele ter parado assim Ele deve ta armado na rede Aquele cara ali tava com 12 Aquele cara ali tava com 12 Encostou, encostou, encostou Vai, desce do carro aí, com a mão na cabeça, Joe Vai, mão na cabeça, vai É, não faço Tem vantagem? Tem vantagem aí? Só tudo bem mano, só tudo bem isso Eu to limpo cara To limpo, to limpo, to limpo Rementa aí, deixa eu revistar Pode revistar, pode revistar Opa Sangramento cara Tá por cima A gente ta muito precisando de bagulho pra Estancar sangramento Oi? A gente ta muito precisando de coisa pra estancar sangramento A gente até te ajudava Pô cara, também to sangrando cara Com o sangramento baixo Pode ir lá, pode ir lá gente A gente ta terminando É que é uma amiga Não, não Cara, mais cedo tinha uns caras no hospital, tá ligado? Aí ó, pega aí o cacetete aí pro cê mano Só que ele me liberaram também Opa, valeu Pode te ajudar Valeu, valeu, valeu Valeu meu pitch Tamo junto Só tudo bem Só tudo bem Só tudo bem Acho que se revistar aquele outro cara né Se ele tiver munição de luz isso é foda Complicado Né? Não, 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 não Qualquer coisa a gente encontra aqui agora Se a gente encontrar Se ele ta pelo menos pra munição de doze Eu acho muito que eles eram amigos Amigo, certeza que são amigos os dois Ele falou que não era não E passou ainda do lado, cê viu? Aham Passa certinho do lado Ah, valeu Deve ta com os cuta ali Deve ser garotinho do garotinho lá mano O tempo é muito bonito cara Fica nublado Amo Eu prefiro quando ta mais de dia Solzão Ou tipo o pôr do sol sabe Que fica meio alaranjado Eu acho bonito pra caramba Tipo Eu gosto do nublado Porque tipo Essa roupa aqui esquenta sabe Hum E ai fica um pouco mais fresco As vezes chove Sei É tudo mais bonito Com cinza Ai eu gosto mais do nublado Saquei, da hora Da hora Ai cara Eu prefiro pôr do sol mesmo por causa da vista Entendo, entendo As vezes é bom cê subir no monte ilha de lá Ficar comendo umas chips Vendo pôr do sol É bom as vezes E lembrar de como era bom antes Eu não lembro muito bem Eu só lembro de histórias mesmo Porque eu nasci há pouco tempo É no caso lembra apenas de histórias mesmo É eu tenho 21 anos só cara É que isso aconteceu em 2019 e 2020 2019 e 2020 por ai A gente nasceu em 2060 Porque são É por ai Mas lembra das histórias Dá pra ver também que O ser humano Antes de tudo acontecer também Não ligava muito pra cidade não Deve que tudo sempre foi Teve algumas histórias e tal Acho que acaba que nunca ligou né no caso É, nunca ligou muito pra tudo não Porque sempre eles fizeram desfeito de muita coisa Sim Quando Parece que quando tem tudo eles querem acabar com tudo Só pra Ver como é Sentir na pele como que é Hum E imagina se não fosse a curiosidade do ser humano Não aconteceria isso Não, exatamente A curiosidade A teimosia do ser humano A curiosidade matou o gato Mentira eu to vivo ainda O brinque Olha lá O carinha lá Lembra aquele carinha lá Que foi jogar combat arms Aham Olha ele ali ó É aquele Madara albito? É Nossa O cara foi jogar combat armas Demorou pra voltar hein Ah, mas ta meio medo Medo do caramba Chegou dois caras Uma com 12 Outro com pistola Outro com Sei lá Um monte de coisa Vai direto lá onde faz arma Ou que? Ou nos Nos bico de coisa Vamo nos Vamo nos Em qualquer lugar Qualquer porta que tiver Vamos Mas a gente Te fala o Robertinho Cuidado Porque Normalmente Aqui é onde o pessoal da Dos Nomads Dos Nomads ficam Do Sublimicard De Bande de gente fica aqui Sequei Sublimicard não É Spide Trap Mais dois aí Vai fazer Tem que olhar em cima do coisa também né Do To de olho Aquele galpão que faz arma Aquele galpão que faz arma Aquele galpão que faz arma O pessoal sempre fica lá Eu mesmo Já fiquei lá Quando aconteceu um tiroteio Consegui levar todo mundo Caraca Aquele galpão é muito bom Pra estratégia Aqui Eu aprendi também Um Um véio Que tem aqui Ele me ensinou Um lugarzinho mal bom Essas casinhas aqui Ta vendo? Minha visão ta vermelha É É Eu vou falar Tentar te mandar uma mensagem no rádio Depois Ta beleza Você vai coisar? Vai de base? Eu vou tentar voltar Ta beleza Vou esperar isso aqui E o outro Vindisi ta de boa? Ele vai tentar cortar também Ta Eita Deu ruim aqui também Foi mesmo? É isso aí A gente vai voltar Ta Vou voltar aqui Vou esperar vocês Valeu Valeu Vamo lá então rapaziada Voltam aqui E bora que bora Vamo ver o que que Os caras querem Vou ver se eu acho uns trem Ta beleza Vou fazer a armadura aqui Sabe né? Sei 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 Ah tá Queria precisar mesmo Dá alguma coisa pra fazer a arma? Deixa eu ver Mano eu tenho algumas coisas Vou testar pra ver se dá Não sei se dá pra mim fazer a arma Realmente com esses itens aqui Mas vamo tentar utilizar né mano Pistola Vamo tentar fazer Nada Quando você vier aqui Se você vier sozinho Toma cuidado Sempre fica olhando por cima Por cima disso aqui Pra ver se você acha Alguém vindo em você Porque Muitas vezes acontece As pessoas virem igual ratinho Te pegar de costas e te prevenir Saquei É não deu pra fazer nada não Tem muito de looteário então Hum? Qualquer porta aqui é looteável Não você pode deixar loote Na verdade tem algumas portas São trancadas As pessoas não conseguiram arrombar Porque ta muito ferrada Velha entendeu? Não conseguiram abrir Mas tem algumas que são abertas Tem muitos itens jogados no chão Eu sei um lugar muito bom mano Que é ali no cantinho Não aqui dentro Mas lá fora Tem umas casinhas lá Os dormitórios deles Isso Toda a maioria das portas Estão abertas lá A gente acha muita Muita peça de arma Muita comida Não sei lá Sim sim Lá é bom Sim sim Vamos lá correndo Bora É rapaziada Pelo jeito mano Meio que to no time Meio que to no time né Mas vamos ver se eles tipo assim Eles topam meio que tipo assim Entrar pra tropa né no caso Eu nem sei se realmente vai ser chamar tropa do noel Comenta ai se ele deve chamar tropa do noel Deve chamar sei lá bandoleiros Enfim mudar ta ligado A gente ta sem carro agora né Não a gente acha A gente acha A gente vai tentar Se a gente sei lá Tipo deixa tropa do noel só pra rp E bandoleiros a gente deixa pra cá Ta ligado Não sei mano Ou deixa tudo no mapa Decide ai rapaziada Que que vocês acham mano Porque eu to muito na duvida Tá beleza To muito na duvida disso rapaziada To muito na duvida disso mano Mas vamos lá então né Vamos dar aquela saqueada Aquela luteada Vamos ver se a gente consegue achar Alguns itens Mas se a gente consegue Olha a bandagem aqui ó A bandagem aqui pro cara mano Nossa esse lugarzinho aqui é muito bom mano Esse lugar é muito bom velho Garrafa d'água Já repomos a garrafa Que a gente acabou de utilizar Caraca mano Eu to com muita sorte velho Eu to com muita sorte mesmo mano Corda muito bom mano Muito bom Muito bom Não sei porque serve corda mas Muito bom Vamos ver Vamos ver E aqui vai vir o que fio Aqui vai vir o que mano Soco inglês Top Toco inglês eu vou vender Martelo pra vender Boa Five seven carregador Mano não sei se eu to com as coisas certinho Tá aqui não tem mais nada Acho que eu vou entregar a bandagem lá pro amigo meu mano Aí ele já consegue utilizar também mano Que ele deve ta Coisando Deve ta com sangramento Chips Boa Vamos ver Galão de gasolina Acho que esse galão aqui eu vou Não sei se é muito bom mano Vamos perguntar pra ele depois E nenhum recurso encontrado Tá deixa eu la pro cara Deixa eu ver Cadê ele Cadê Deixa eu dropar pra ele aqui Aqui ó tem uma bandage aqui ó Valeu obrigado Valeu valeu E mano esse lugarzinho aqui o velho nos ensinou mano É muito bom velho É muito bom mesmo mano Sinceramente eu acho que só falta Pra gente poder ficar mais de boa rapaziada Só falta eles conversar lá com o cara Com o chefe deles lá no caso E Sério eu acho que só falta a gente Tipo ter a base tá ligado E o E o O dono falou que Eita caramba Escutei um barulho aqui se mexendo Falei pronto Eu vou logo puxar a arma aqui né Enfim O dono do servidor Falou que já tá quase ficando pronta Então falta pouquíssimo tempo Pra gente poder pegar Tá ligado Então isso é o de menos mano Isso vai ser o de menos Vamo ver Vamo ver Tem um isqueirinho aqui Café Capacete feminino mano Caramba Será que dá pra gente usar? Ó Dá Tá caramba Ah tá Caraca Que top Oi Nossa já conseguiu Eu ia te dar um capacete também É Acabei de deixar um Eu tenho um aqui masculino Eu tenho um feminino Luzeu feminino Pior que foi não Eu ia te dar Eu ia te dar um aqui Só que você já achou Valeu 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 Caraca esse capacete queimou top mano Caraca o capacete de mulher Foi muito mais top do que do coisa De homem Enfim beleza né Bom Terminei de lutear Vamo voltar lá com os caras lá mano Cadê Só tem que encontrar os caras agora Aqui não tá Cadê esses caras mano Eu me perdi aqui rapaziada Será que eles estão aqui mano? Deixa eu ver se eles passaram por aqui Estão aqui Sou eu sou eu Homem do seu Susta não cara Susta não pô Cadê 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 É aqui? Como que vai ser? Eu tô pegando os trens Tá pegando? Já pegou ele aqui no meio? Não só dessa porta aqui que não Tá Ajuda você a pegar aqui Pega aí que eu vou pegar mais pra frente Não tem nada Ih o inventário tá cheio Tá cheio? Uhum Deixa eu dropar umas coisas aqui Bom rapaziada Já tô um tempinho aqui mano Que já... Tô tipo caçando e tudo mais Tá ligado? Pelo jeito Eu acho que não vai ter muita coisa pra gente fazer aqui Não sei nem se eu vou conseguir fazer uma arma mano É eu acho que eu não vou conseguir Eita band-aid aqui ó Muito bom mano Shotgun can Na verdade eu acho que a shotgun eu consigo hein rapaziada Uma shotgun eu consigo sim mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Upamos até pro nível 46 Tá tranquilo Projétil Boa Eu tenho bolsa mano Tenho alguma bolsa Não tenho... Ai não tenho mais... Não tenho mais recurso Fiquei olhando aqui pra ver se tinha bolsa Acabei não olhando se tinha recurso ou não Opa vamos ver se a gente acha aqui mano Nossa gente Mano eu quero uma bolsa velho Por favor Dá um respeitão Brincadeira Vamos lá vamos lá Deixa eu ver se eu acho Nossa se eu achar uma bolsa mano Bolsa de munição velho Vai ser incrível mano Alguma coisa assim Por favor por favor Bolsa 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 Vai Vai traz uma bolsa pra nós Traz uma bolsa ali dentro Vai bolsa É rapaziada Vai ser meio complicado Ah AK-47 Temos duas coisas de AK Infelizmente não tem mais recurso mano Ai mano Tem aqui dá pra ver? Ah dá pra ver também Mano Eu tô vendo aqui ó Tô com meu celular Aqui no celular lá no Discord Dá pra você ver como que faz E dá pra gente fazer munição Tá ligado? Projétil e estojo de munição É nem... É nem... É estojo Eu tava procurando por coisa Deixa eu ver Eu tenho! Eu tenho projétil Nossa show Beleza Ai acabei de conseguir estojo de munição Caraca eu sou... Mano Por isso que não tava vindo Porque eu tava falando errado rapaziada É por isso Tá ligado? É por isso Vamos lá então Deixa eu continuar só pegando aqui as coisas aqui Opa! O carinha ali Cup noodles Projétil Nossa tem dois projétil mano Só que infelizmente eu tava conseguindo fazer uma Vou ver Deixa eu fazer aqui um pouco de munição Ô! Cê acha que eu faço munição de doze ou de pistola? De doze Doze Munições... De doze é o que? Leve? Pesada? Média? Ou que? Não sei Pera aí Pera aí que eu vou fazer Acho que é pesada não? Putz pior que eu não sei mano Acho que a gente consegue fazer a doze Enquanto isso... É leve Tá Leve munições Leve Putz é o que agora? Tem gaude Nossa tem muito É o que que cê falou? Tem várias aqui Tem... Ah não achei achei Eu ta... Eu ta chegando aqui Ué caramba Deixa eu fazer umas armas Não é... Não é um estojo e projétil? É Eu tenho os dois só que não vai? Cê tem um de cada? É Pega aqui pega estojo e projétil aqui Tem que ter dois de cada Ah dois Só falta um... Só falta um estojo então Se tiver um estojo me lança aí Aí show Perfeito Pega o projétil aqui pega aqui Munições... Leve doze Boaaa Quanto que eu fiz... Quanto que a gente tem? Boaaa Prontinho 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 Agora peguei mais dez aqui mano Pega aqui Pega aqui Que isso? É... Projétil Não vou usar isso Mas acho que eu já... É só tem uma bolsa agora Preciso de mais uma só Mas ta tranquilo Ta tranquilo E aí achou alguma coisa mano? Estojo? Hã? Só falta um estojo Vou te dropar aqui E aí coloquei Fechou Pegar mais munição aqui de doze Deixa eu ver quanto que eu tenho Tem mais um projétil É no caso mas depois eu pego isso daí Não tem carro não Deixa eu pegar as munição Deixa eu colocar aqui Boa perfeito Perfeito Ta aqui Enfim rapaziada Mano a gente conseguiu fazer muita coisa aqui Pegamos muita coisa Uh aqui não da pra pegar? Não E... Vamos esperar agora pra ver o que a gente vai fazer No próximo episódio Fechou rapaziada Não sei se os moleques já vão sair e tudo mais assim Mas o bom que eu já adicionei eles aqui no Discord Então... Dá pra continuar depois Enfim rapaziada Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Quem curtiu deixa o likezão aí pra nós Que é muito importante Se inscreve aqui embaixo Que é importante também E tamo junto Espero vocês amanhã Aqui em mais uma aventura Em GTRP Zumbi Fechou? Bora que bora E... Daquele jeito Aquele beijo Aquele queijo E aquele já tchau Valeu, valeu, falou e uau Tchau Tchau